. 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 Isso também foi uma fortuna, o Abou gastou as tuas poupanças todas nesta coisita que está aqui. Mas vai valer a pena, vais ver. Bom, já colocaste aí os teus dados, agora só falta escolher a password. O que é que é uma papassorda? Passworda, Abou, Password, não é papassorda, é uma palavra secreta que tu não dizes a ninguém, que funciona para tu poderes entrar no teu mail e teres acesso aos teus dados. É assim um bocadinho como se fosse uma chave de um cofre, estás a ver? Toma, mete lá uma pequenita que a minha mora e também já não é o que era, na verdade também não tenho muita coisa para proteger. Não, 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 tu é que vais escolher e tu é que vais colocar a password e não vais dizer a ninguém e tens muita coisa para proteger, a começar pela tua privacidade. Oh, oh, esta é a idade? Acho que alguém quer saber da minha privacidade? Com 87 anos tenhas todas a abenar? Tu já viste como é que o Abou tem aqui o... Não, não, não! Deixa eu estar, deixa eu estar, não quero ver nada. Pensa assim, Abou, se descobrirem a tua password podem ter acesso aos teus dados, ao teu mail, podem ir à tua conta do banco, limpar a conta toda. Também havia um dia muito longe com o dinheiro que lá está Mas podem criar créditos no teu nome E depois tu é que ficas a pagar Mas tu vives em que mundo, rapaz? Sabes a reforma do avô? A dinharia que aquilo é? Alguém dá um crédito a um velho de 87 anos? Ok, ok Podem, podem então Podem então entrar no perfil da tua rede social Fazerem-se passar por ti junto dos teus amigos Até falar com a dona Rosalinda, por exemplo Que linda? Opa Isso é que não, então vá, vamos lá ver Então vamos pôr aqui uma difícil Nem vais adivinhar Já está, sabes qual é? É o teu nome Tu viste, desgraçado Não vi nada, mas as pessoas normalmente escolhem uma palavra fácil de memorizar E imagino que o teu nome seja fácil para ti de memorizares Então vá Olha para que lado Olha para que lado Olha para que lado Já está, tua data de nascimento Mal O teu código postal? Boa noite Este é o som legal do Rádio Clube de Calde Boa avó, não vais colocar o nome do teu clube Pois não Eu não ia pôr o nome do clube Mas tu estás a ver de certeza Não estou a ver, mas as pessoas são assim Colocam coisas muito simples Sabes, a password tem que ser uma palavra difícil Há pessoas que se dedicam a descobrir as passwords das pessoas para poderem roubar os dados E vão lá assim por associação E há programas de computador que fazem isto por tentativa e erro Está bem, está bem Até descobrirem não se cansam Oh filho, está bem Pronto, já percebi Já percebi Vá Então explica lá ao avô como é que faz uma papa sorda que ninguém é de vinho Porque isto, senão ficamos aqui... Password Isso, que é para não passarmos aqui o dia todo Bom, pode ser uma palavra que tu memorizes de forma fácil Mas depois a palavra tem que ter assim umas coisas diferentes Umas letras maiúsculas, outras minúsculas Uns números, uns símbolos Estes daqui, estes símbolos aqui do computador, não é? Juntar isso tudo Ah, então vá Vamos lá Para aquele lado Hum Ah tá Qual é? Rosalina 1 e o símbolo do jogo do gás Eu disse! Tu não podes dizer a tua password a ninguém! Ah filho, mas tu... Faz outra Outra Não estás a ireitar Ah tá Boa, qual é? Não digo Qual é? Não digo Qual é? Não me digo Muito bem, passaste no teste, estás a ver? Assim é que é Agora podes dizer, porque é sempre importante dizer a alguém de confiança a password Porque pode acontecer alguma coisa e pode ser necessário entrar nas contas É verdade filho, uma pessoa nunca sabe se acontece a algum problema e é melhor que tu sabes das coisas Qual é? Então eu vou pôs, Eusébio, 006 e aquele símbolo do dinheiro Não podes dizer a ninguém! Eu já disse, faz outra Mas tu estás a brincar comigo Tu ainda agora disseste para eu dizer Vai haver muita gente com argumentos para te tentar convencer para tu lhes dizeres a password mas tu não podes dizer a ninguém Raça do miúdo Qual é? Não digo Qual é? Não digo Qual é, password? Não digo Qual é, password? Qual é, password? Não é preciso ser mal educado É para ser mal educado é melhor pararmos por aqui e volto depois mais tarde quando estiveres mais tranquilo Filho, não era para ti, era para a passorda do avô Não tem nada a ver contigo Filho! Também destas já não me esqueço Puto caro Nos tempos que não vivi Vi navam-se as brincadeiras Tchau 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 O que é isso?